Perto de 30 mulheres, entre adolescentes e jovens, juntaram-se na cidade de Maputo para marchar em prol do empoderamento da mulher albina. O evento foi organizado pela Albimose em parceria com a Direção do Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo. A mulher com albinismo deve manter o seu foco, a sua determinação e nunca desistir. Nunca desistir porque nós sempre temos a quem vamos apontar o dedo. Quem vai nos criar barreiras para não conseguirmos ir em frente. Embora haja focos de discriminação, as participantes são unânimes em reconhecer que há melhorias no tratamento da mulher albina. É muito difícil para encontrar emprego. Se você é uma mulher de ir trabalhar doméstica, há pessoas que desprezam, há pessoas que aceitam. Neste ano há uma mudança na nossa sociedade, porque às vezes no caminho há um respeito que existe. Sim, mesmo nas empresas, já encontramos as mulheres albinas a trabalhar. E a qualquer sítio onde nós vamos, nós, que não são como dantes. A Argentina Simão, diretora do Gênero Criança e Ação Social na cidade de Maputo, garante que estão criadas as condições para o empoderamento da mulher albina. E elas estão asseguradas a sua participação em projetos de capacitação, em projetos de formação para o autossustento. Não resta dúvida, é um desafio grande. Porque em algum momento nós sentimos que elas mesmas têm muito de protagonismo, no sentido de elas pensarem que elas são excluídas. A Unesco dá nota positiva à iniciativa e encoraja as associações que lutam em prol da pessoa com deficiência a serem mais unidas na defesa dos direitos desta camada social. É uma iniciativa muito boa e é uma iniciativa nacional, mas o que nós devemos lutar é para que ela seja mais do que uma iniciativa apenas da pessoa com albinismo. É uma iniciativa mesmo de uma causa nacional. Então temos que fazer dessa forma e só podemos fazer isso quando estivermos juntos. E colorides e colorides under the same sun.